Gente, a gente tá aqui ó, tudo isso é produção, ó lá, desde aquele carro lá, aqui é todo mundo, tá produzindo videoclipe, gente, olha o da escadaria ali, que eu sou do novinho, e a gente vai fazer o videoclipe aqui, realizando o meu sonho, gente, é incrível, gente, aguarda, tô meio que emocionado, não acredito. O Mike e o Chris Brown chegaram no salão, e a galera começou a perguntar, é Michael Jackson, é, é o Chris Brown, é, a todo mundo começou a arrochar, gente, olha as camisas, o Michael Jackson, gente, o Michael Jackson arrocha, que baixaria, gente, bom dia, Samuel L. Jackson, tudo que tá filme ele tá, Brasil, ele fala bem demais, faz o que, gente, ele é incrível, e a garota começou a gritar, me larga Michael, me solta Michael, você é macho, você é tarado, ai eu vou roxar, ai eu vou roxar com o Michael Jackson, me larga, todo mundo, eu vou roxar até o chão, ai eu vou roxar. Estamos diretamente no centro da cidade de São Paulo, vamos entrevistar esse cara que é um dos ícones da música popular, quem é ele? Vai com certeza! Como vocês se sentem estrada essa manhã, vamos gravar o seu vídeo. Música Ai eu vou roçar, eu vou roçar com o Michael Jackson. Vamos lá, todo mundo eu vou roçar até o chão. Ai eu vou roçar... A gente só arquece o que acontece com outras pessoas. A honra está participando desse vídeo aqui, do nosso amigão... Big! Todo mundo! Ai eu vou roçar, eu vou roçar com o Michael Jackson. Vamos lá, todo mundo eu vou roçar até o chão. Boa!